Olha lá, parada, a Dutra está parada, olha lá, os carros voltando, o pessoal está assaltando lá, olha. A Dutra está parada, aqui na altura, olha lá, os carros voltando, o pessoal está assaltando lá. Aqui, olha, já parou a Dutra, todo aqui desse lado aqui, olha. A Dutra está parada, olha lá, os carros voltando, o pessoal está assaltando lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Obrigado.